O rei do New Age, quem que você acha? Olha, eu teria... Ou a rainha, né? Exato, eu teria várias pessoas, vários músicos que eu gosto demais, mas você me pediu um. Tá, mas pode falar, de repente é chato isso, pode falar. Três, três pelo três. Três, olha, eu diria o seguinte, que eu acho que tem a pura música New Age, na veia, como a gente fala, né, rock na veia, é a Constance Demp. A Constance Demp, ela tem New Age na veia, eu acho ela sensacional. Um outro músico, também um grande amigo meu, é o Aeolia. Aeolia, alemão? Alemão. Tá morrendo nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, lá mora lá em Montchasta. Todo mundo vai pra lá, né? Alguma coisa nesse lugar, a gente vai ter que ir pro Montchasta. É esquisito. Ele é um músico New Age com puríssima característica da música, da música New Age, assim, que eu diria, a essência, a essência pura da New Age ele fez. Ele tem trabalhos maravilhosos. Além de pintar quadros lindos também. Extremamente New Age. Ele pinta quadros com espiritualidades, sobre espiritualidades que são absurdamente lindos. Uma coisa maravilhosa. Eu colocaria também, nessa linha, um cara chamado Patrick Bernard. Canadense. Canadense, franco-canadense. Franco-canadense. Ele trabalha com os mantras, fazendo a orquestração ocidental. Tem muito disso já. Já tem muito feito isso. Nós temos grandes músicos que estão fazendo isso também. Agora, a que me toca mais de todo esse pessoal é a do Patrick Bernard. Patrick Bernard. Ele tem CDs com, tem um On Namah Shivaya dele, com orquestra e coral, que é estupendo. Aquilo ali eleva a sua mente, assim, a patamares indescritíveis, de estados de consciência maravilhosos. Eu diria que esses três, teria outros, eu teria muitos outros. Tem o Liquid Mining. Posso acrescentar mais três diferentes? Põe, põe, põe. Só para ficar uma lista com seis. Completa. Porque três é o William Ackerman. Ah, o violonista William Ackerman. Cara, o William Ackerman, espetacular, fundador da Windham Hill e um grande violonista. O que tem de diferente no William Ackerman? Que te dá, que te dá essa, eu sei que você tem uma coisa, que o som dele te dá uma coisa. As afinações do violão dele. Ele toca violão de corda de aço. Isso. Né? Que é o Finger Styler. E ele usa afinação diferente do Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi. O violão é afinado, a corda, a sexta corda aqui em cima é o Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi. Ele muda a afinação. Então ele consegue fazer sonoridades, tirar sonoridades do violão, que dá essa coisa diferenciada. O Will, ele é conhecido também como William Ackerman. Maravilhoso. Vai, outro. E o outro, que você também adora, David Arquiston. David Arquiston. Como ele diz, a música dele é Movie Mind. É um filme da mente. Ele tem um trabalho, esse cara é um gênio. Esse cara é muito bom. Ele consegue ter uma produção de CDs, de música, de álbuns, assim como uma rapidez muito grande. E quando você vai ouvir, todos são bons. Sim. Nada é ruim. Ele é maravilhoso. Adoro o David Arquiston. É uma referência minha que me influencia bastante também. E o terceiro, para completar, é o tal de Auro Corrán. Está no top 3 aí. E eu tenho que emendar essa, porque eu não ia resistir. Provavelmente a pessoa mais famosa do mundo no New Age é a Aenia, não é? Sim, a Aenia. Não tem como, né? Parece que vendeu 90 milhões de discos. Ela mora na Irlanda hoje, num castelo. Ela vive reclusa. Você considera música boa ou é pop? Boa. Mas ela é uma música muito boa. Ela tem coisas lá no início da carreira que são muito boas. E eu gosto muito de uma coisa que ela fez. No ponto que ela chegou, o nome mundial que ela tem, ela poderia ter continuado a lançar coisas. Fazem anos, talvez mais de 15 anos que ela não lança um disco novo. E deve impedir incessantemente. Por que ela não faz isso? Por que ela não faz isso? Porque enquanto não pintar aquele chamado dela, ela não vai lançar outro. Ela não vai fazer outro. É difícil ela superar o que ela fez ali. Entende? É muito difícil. Ela sabe que a obra dela é magnífica. É uma obra magnífica. Ela foi uma das pessoas que divulgou o New Age no mundo. Da audição da música dela, as pessoas começaram a encontrar outras coisas. Eu acho que isso é muito legal. Ela, eu considero uma grande artista, considero uma grande musicista. A família toda dela, que inclusive o grupo... Clannad. Clannad. É a família dela. Esse grupo Clannad são os irmãos dela. Ela já vem de uma família de músicos. E é um trabalho maravilhoso. Agora, eu como um músico de essência New Age pura, eu prefiro optar por esses que o Wagner colocou e esses que deu. Agora, teriam outros também. Teria que ser um top 30. É, um top 30. Um top 30. Faz uma listona. Pegar Herbie Ernest, por exemplo. Isso. Olha aí, já lembrou de mais um aí. O próprio... Rafael. Rafael. Nossa, o Rafael é maravilhoso. Não dá para lembrar de... Dá para lembrar, mas... Tem outra que eu me lembro, que é a Lorena McKennett. A Lorena já é mais pop, né? Independente da Enia, mas seguiu um padrão mais celta. É, ela segue... Ela tem uma pegada bem celta. Bem celta. Eu escutava muito o Ray Lynch, que era a abertura do programa do Gasparinho. O Ray Lynch é aquele Sky of the Mind. Sky of the Mind. Que é um arraso, né? O Deep Breakfast também. O Deep Breakfast, mas o Sky of Mind, o anterior, é mais New Age do que o Deep Breakfast. E o posterior, que também saiu, que eu não me lembro agora o nome, é muito bom também. Ray Lynch é muito bom. Mas é um grande músico também, que nunca mais lançou nada. Parou ali. Parou. Por que parou? Essa é a pergunta. Porque não há uma pressão em cima dele, de um produtor, de uma mídia. Você não pode, você vai ser esquecido, teu dinheiro vai acabar, cuidado. Entende? São músicos que fazem músicas pela música. Faz música pela música. Eu não faço música por dinheiro. Como eu já falei, podia fazer, podia. E um cara que a gente esqueceu de colocar, que é um pecado enorme. Lá vem. Michel Huygen do Neurônio. Esquecemos dele, cara. Michel Ruiguen. Michel Ruiguen, que por muito tempo trabalhou com o pseudônimo de Neurônio. Neurônio. Tocou com Vângeles. Tocou com Vângeles. Vângeles. É um amigo grego, me corrigiu outro dia. Papatanasius, alguma coisa assim. É. E ele formou uma banda no início da carreira, que é o Afrodite Child. Afrodite Child. Que tinha o Demi Rousseau. O Demi Rousseau cantava na banda dele. Cantava na banda dele. E era uma banda. Isso. Nossa. Tem um disco dele chamado Break. Fantástico.